Olha esse absurdo, olha essa história que eu vou falar agora, no sertão aqui um homem que se dizia pai de santo, pai de santo ele se dizia, ele se utilizando aí, queimando inclusive a classe das pessoas que tem a crença aí né, ele estuprou uma mulher com deficiência mental, exatamente isso que eu penso também, exatamente isso que você falou que eu penso dele e o povo que está em casa, independe de qualquer coisa, então o cara dizia pai de santo, foi lá e estuprou uma mulher com um problema intelectual, um problema mental, é um absurdo né, e o fim dessa história, quem vai trazer é o Evandro Amorim, vai trazer todos os detalhes, eu já posso adiantar e eu sei que você também vai trazer isso né, o Evandro ao vivo, ele já está encarcerado, ele já está conhecendo as dependências de uma delegacia moderna aqui no estado de Alagoas, Evandro, seja bem vindo meu querido, 11 horas e 59 minutos, ainda um bom dia? Felizmente, felizmente já está atrás das grades né, o falso líder religioso, ele que se dizia aí curandeiro, que poderia aí ajudar a mulher, que tem como você disse, algum tipo de deficiência mental, segundo checou a nossa produção, pois bem, ele chegou na casa da mulher que tem 37 anos, mas tem alguma deficiência mental e ela estava sozinha, a mãe havia saído, ele bateu palmas, se identificou, começou aquele papo, eu posso te ajudar, eu faço parte disso, daquilo, daquilo outro, como um líder religioso, eu posso entrar e posso aí ajudar você a sair dessa, o seu problema mental ser resolvido, você ficar curada, pois bem, se aproveitando aí da deficiência da vítima, ele acabou entrando na casa, já que ela estava sozinha e tem 37 anos, e aí ele praticou o estupro, segundo informações da polícia. Mais detalhes? A gente vai acompanhar agora com o delegado Rodrigo Cavalcante. Acompanhe. O autor do fato, autor do estupro de vulnerável, se aproveitando da vulnerabilidade de uma pessoa que supostamente sofre das faculdades mentais, adentrou em sua residência e, consequentemente, se passando por ser o pai de santo, prometendo-lhe uma cura dos seus problemas psicológicos, estuprou a vítima do fato. Então, naquela oportunidade, foi presenciado por testemunhas, foi chamado à polícia militar e civil e que, em deslocamento e logo em seguida, após o fato criminoso, chegou na oportunidade e conseguiu, naquelas proximidades, prender o elemento em flagrante delito. Então, mesmo se encontra preso e recolhido aos cássimos da Delegacia Regional de Almeida Delmiro Gouveia, pelo crime de estupro de vulnerável, a expulsão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Pois é, o camarada aí tentou fugir depois de praticar o estupro, segundo o delegado, mas, felizmente, a polícia militar foi acionada, conseguiu deter ele e a polícia civil acabou colocando ele atrás das grades. Sim, ele permanece, felizmente, atrás das grades lá em Delmiro Gouveia. Parabéns a todos os envolvidos, né, Fábio Araújo, da Polícia Militar, que conseguiu localizar o indivíduo e também do trabalho desenvolvido pelo delegado Rodrigo Cavalcante e toda a equipe dele. Mais um farsante colocado atrás das grades por um crime hediondo, né? E agora, todo o cuidado aí para essa mulher que precisa, primeiro, ser medicada, fazer aquela profilaxia. Ah, o que é a profilaxia? Ela tem que tomar remédio para poder prevenir qualquer tipo de IST, qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, ela é aí medicada e aí vem a parte psicológica, todo o amparo que deve ser dado para essa mulher que já tem algum tipo de problema de deficiência mental. A gente deseja aí uma boa sorte e uma boa recuperação para essa mulher de 37 anos lá em Delmiro Gouveia. Fábio.